Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E com a exata no vídeo de hoje, vou falar algumas novidades e teorias aí bem interessantes do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu vou falar de um novo envelopamento. Ontem, manos, lançou na loja de itens do jogo, novos itens. A skin da Malícia, outra picareta bem da hora também, e a sua mochila, né, que é uma asa de demônio bem da hora. E esses itens, manos, não tinham sido encontrados dentro dos arquivos. Eles não tinham sido vazados, certo? E o leaker Lucas Setyoshi acabou encontrando nos arquivos do jogo, quatro novos itens depois do lançamento da loja de ontem. Os três itens que foram lançados na loja, a skin da diabinha, né, também a picareta, e a sua asa bem show. Mas ele encontrou também um envelopamento. Esse envelopamento aí, que se chama Hit, é um envelopamento raro, e pelo que parece, é um envelopamento animado. E tipo assim, esse item faz parte do mesmo conjunto da skin da Malícia, da picareta, né, e tudo mais. Mas ele não foi lançado na loja de itens do jogo ontem, junto com os itens do seu conjunto. Provavelmente, a Epic Games deve ter esquecido de lançar, tá ligado? Mas fiquem ligados na loja hoje, porque geralmente, quando uma skin é lançada, ela fica em torno de dois, três dias seguidos aí na loja. E já que esse envelopamento é do mesmo conjunto da skin, é bem provável que hoje ele apareça lá na loja, ok? Então caso você gostou dele, na verdade, não tem como saber, né, se ele vai ficar legal na arma ou não. Mas enfim, né, fique preparado para esse item aparecer na loja do jogo hoje. E se não aparecer, é provável que apareça muito, muito em breve. E rapaziada, outra novidade, eu quero falar sobre um post no Reddit, uma concept, mas que foi muito, muito comentada. Foi criada pelo usuário JinjaTheNinja110, olhem só o nick do maluco. E tipo assim, a ideia dele é a seguinte, que você consegue mudar sua skin no meio da partida, no modo criativo ou no modo parquinho. Ele colocou também que é muito útil para o pessoal, né, que faz tipo aqueles filmezinhos, né, das skins. Tem alguns canais aqui no Brasil que eu acho bem bacanas, agora esqueci o nome. Mas enfim, né, que eles fazem tipo aqueles videoclipes, né, de skins, de histórias. E realmente essa função ia ajudar muito esses canais. Além disso, o pessoal que joga muito partidas no modo criativo, modo parquinho, mudar a skin no meio do jogo será bem bacana e não mudaria em nada. É claro que em partidas normais, no modo solo, dupla, esquadrão, né, isso não faz sentido, né. Essa função não tem cabimento, mas em partidas no modo criativo e no modo parquinho, eu acho que é uma função que se encaixa bem e será uma novidade bem bacana. Essa ideia foi muito comentada e o pessoal gostou bastante. Afinal, você não precisa ficar saindo da partida toda hora para mudar de skin nesse tipo de modo, né, que é praticamente offline. Eu gostei muito dessa ideia mesmo, achei bem interessante, bem legal. É claro que é uma função que seria difícil, eu acho, a Epic Games adicionar no jogo, já que não é uma parada simples, né, você mudar de skin no meio da partida. Mas quem sabe, né, já que eles trazem muitas novidades no jogo, eles trazem também essa ideia que eu achei bem legal e eu quero saber a opinião de vocês também sobre isso. É uma concept, mas como ela foi bastante comentada e a gente sabe muito bem que ideias, né, que a galera apoia bastante, a Epic Games está muito de olho e muitas delas acabam realmente chegando oficialmente no jogo. Teve um vídeo que eu fiz há um tempo atrás falando de uma concept que também foi bem apoiada pela galera. A ideia era a seguinte, que você conseguia trocar o item automaticamente sem precisar mudar, né, ali nos slots da mochila. Por exemplo, você está lá na partida somente com uma M4 na mochila, sem mais nenhum outro item, e você encontra uma Scar no chão. Ao invés de você pegar a Scar e jogar fora a M4, você segura o botão de pegar o item e você troca automaticamente a Scar pela M4, né, poupando alguns segundos. E logo depois que eu fiz esse vídeo, né, foi muita coincidência mesmo, essa função foi adicionada no jogo, se eu não me engano foi no início dessa temporada 8. Por isso é sempre bom ficar de olho nessas ideias que a comunidade comenta e apoia bastante, porque elas têm mais chance de ser adicionadas oficialmente aí no futuro do Fortnite Battle Royale. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje são algumas teorias bem interessantes sobre essa temporada 8. Pra começar, eu vou falar do trailer, que mostra o Rei do Fogo, o Rei de Gelo e o pirata indo atrás do tesouro, certo? Só que é o seguinte, o Rei do Fogo e o Rei de Gelo são extremamente poderosos. O Rei de Gelo, né, trouxe a tempestade de gelo no mapa, o Rei do Fogo fez aí o vulcão, né, se erguer ali na ilha também, e tem o pirata no meio dessa guerra. O pirata, obviamente, é muito mais fraco que eles. Não é seu pirata com seus peixotos, né, que vão destruir o Rei do Fogo e o Rei de Gelo. É aí que entra uma nova parada nessa história da temporada 8, que é o polvo gigante, ou o craque, né, chame como você quiser. No item tesouro enterrado, mostra lá no canto esquerdo o desenho de um polvo gigante. E não é só isso, em várias áreas do mapa que tem esse tema pirata, ele tem o símbolo, né, de um polvo gigante também. E além disso, nos arquivos do jogo, já foi encontrado na pasta de veículos, um nome, né, que se chama Octopus, que traduzindo significa polvo. Ou seja, esse polvo está pra chegar no jogo como um veículo, mas ele pode sim fazer parte da história dessa temporada também, ajudando o pirata, né, a duelar contra o Rei do Fogo e o Rei de Gelo pelo tesouro. E agora, falando do tesouro, mano, tem uma parada bem interessante. Não mostra o que tem dentro do baú lá no trailer. O trailer acaba, né, tipo, a câmera entrando dentro do baú, mas não chega a mostrar o que tem dentro. E nada confirma que realmente tem tesouro dentro, né, ouro, joia, prata, enfim. Nada fala que é esse tipo de coisa. Pode ser que dentro do baú tenha uma parada muito mais poderosa. Porque pensem só, Rei do Fogo, Rei de Gelo, querendo ouro, né, pirata faz mais sentido. Mas Rei do Fogo e Rei de Gelo, né, eles querem poder, querem dominar a ilha do jogo. Então pode ser que dentro desse baú exista uma forma de poder muito significativa. E tem muita gente comentando que existem os guardiões, os protetores desse tesouro. Que são as duas últimas skins do passe de batalha. A skin do Chave Mestre, da categoria 87, e a skin da Luxo, da categoria 100. Então, manos, a skin da Luxo pode ter um envolvimento muito maior nessa temporada do que vocês estavam imaginando. Ela foi colocada na categoria 100 e foi extremamente criticada, já que tem realmente poucos estilos, mas ela pode ter envolvimento na história do jogo muito significativa mesmo. Olhem só o que diz na descrição da skin do Chave Mestre. Liberte seu verdadeiro potencial. A chave está dentro de você. Parte do conjunto molho de chaves. Vocês perceberam o que está escrito aqui? Liberte seu verdadeiro potencial. E fala de chaves, né, na verdade a skin dele está cheia de chave. E a skin da Luxo tem um colar com cadeado. E muita gente está comentando que a skin do Chave Mestre vai libertar esse poder da skin da Luxo. E isso realmente faz muito sentido. Que a skin da Luxo tem uma força anterior que será libertada ao longo dessa temporada. E muitas teorias apontam que esse poder dela é que ela pode se transformar num dragão. Sim, manos. E dá pra ver que ela tem uma tatuagem pelo que parece ser um dragão mesmo. E não é só isso. Num spray do passe de batalha mostra a skin da Luxo e atrás dela o desenho de um dragão. Então a skin da Luxo é mais do que apenas o que parece ser uma skin bonita, né, cheia de coisas douradas e tudo mais. Ela sim pode ter muito a ver com essa temporada 8. Atualmente a skin da Luxo tem apenas 4 estilos. E são estilos bem simples, que mudam basicamente só a cor. E isso deixou a galera um pouco decepcionada. Já que as skins da categoria 1, a skin do híbrido e do coração negro tem mais de 10 estilos, tá ligado? Mas pelo que parece mesmo, ao longo dessa temporada, você poderá desbloquear outros estilos secretos da skin da Luxo. E tudo indica, né, que seria um estilo de dragão ou algo do tipo. E outra parada que relaciona dragão com essa temporada é o item tesouro enterrado que eu mostrei antes. É um mapa do tesouro. Ele mostra, como eu disse antes, aquele polvo gigante. Mas no outro lado mostra um dragão também. Então galera, se preparem, porque pelo que parece, essa temporada promete bastante coisa ainda. E antes que você se pergunte quando que esse estilo secreto da skin da Luxo será liberado, tem uma teoria bem legal que analisa as telas de carregamento. A tela de carregamento da semana 1 mostra a skin do coração negro, que é a skin da categoria 1 do passe de batalha. A tela da semana 2 mostra a skin do híbrido, que também é da categoria 1. A tela 3 mostra a skin da cascavel, que é da categoria 23. E a tela de carregamento da semana 4, que foi lançada ontem, é essa tela aí. Que mostra a skin do bananão, do rei banana, melhor dizendo. Então as telas de carregamento estão mostrando as skins do passe de batalha na sequência. Começando com o coração negro, híbrido, cascavel e do bananão. Então seguindo essa ordem, a skin da Luxo, que é a última skin do passe, tem 7 skins do passe. Ela irá aparecer na sétima tela de carregamento dessa temporada. Ou seja, na tela de carregamento da semana 7. E tudo indica que nessa semana aí da temporada, esse novo estilo secreto dela seja liberado. Assim como a skin do prisioneiro da temporada passada, a skin do rei do fogo. Ele teve 4 estilos, se eu não me engano. E os outros estilos, era tudo secreto. Não aparecia lá no seu inventário o que você tinha que fazer, né, para desbloquear esses estilos. Era tudo secreto, você tinha que descobrir o que tinha que fazer, né. Pegando chave, acendendo fogueira, enfim. E a galera gostou bastante disso. Então talvez eles façam também com essa skin da Luxo nessa temporada. Mas é claro, galera, que são apenas teorias. Nada disso está confirmado. Não quer dizer que terá um novo estilo de dragão, né, para essa skin. São apenas teorias, mas são teorias bem interessantes. E eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso. E a última teoria que eu separei aqui nesse vídeo é sobre o helicóptero. Na verdade, falando um pouco sobre ele. Tem uma teoria muito boa rolando na comunidade do jogo. Mas a teoria, né, é um pouco longa. E o vídeo ia ficar muito longo por isso. Eu vou trazer em outro vídeo. Enfim, o helicóptero apareceu há poucos dias no mapa, lá no norte da ilha, perto do vulcão. E agora, como dá para ver nessa imagem criada pelo Seawood, ele já está no bioma de neve. Ele já fez seis movimentos, tudo costeando a ilha, tá ligado? Passando nas bordas. Então eu quero saber o que vocês pensam a respeito desse helicóptero misterioso. Que com certeza também tem a ver com a história, a linha histórica dessa temporada 8. Aí no Fortnite Battle Royale. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje. Sobre as teorias da temporada 8. Se você concorda ou não com as teorias que eu falei aqui no vídeo. E é claro, se você tem outra teoria, fique à vontade para deixar embaixo nos comentários. E comente também se você concorda, né? Se você gostou da ideia de trocar skin no meio da partida. No modo criativo e no modo parquinho. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada. E vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos, para o descraçamento dessas novidades. E para os comentários também, as teorias deles aí sobre essa temporada 8. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui.